Há um dia em que tudo o que é blogger se lembrou de dizer que a BSL é espetacular ou da marca qualquer. É pá, está bem, se as pessoas só lessem um blog, mas as pessoas leem vários, depois é só ridículo. Não é? Se todas dissessem, olha, nós fomos convidadas para experimentar isto e hoje vamos falar sobre este assunto. Ok, era certo. Agora de repente, naquela manhã, todas se lembraram de barrar o seu pão com aquela margarina. Ok, pa. No.